Oi, tudo bem? Desejo uma excelente tarde pra você. A gente acompanha agora as principais notícias de Caxias e da região. Pais do deputado federal Kleber Verde são assassinados em fazenda no município de Turiaçu. Carro pega fogo com quatro pessoas em Bacabeira. Presos de pedrinhas já produziram mais de 1 milhão e 500 máscaras na pandemia. O Maranhão apresentou o menor índice de distanciamento social no Brasil. Norma para bancos não altera a ordem alfabética do pagamento do funcionalismo público. E você vai ver ainda que será hoje realizada a missa de um mês da morte do deputado Zé Gentil. Hoje são 15 de julho e está no ar o Jornal da Guanaré. A mãe do deputado federal Kleber Verde do Republicanos, Graça Cordeiro Mendes, de 70 anos, foi morta a golpes de faca. E o marido dela, Jesuíno Cordeiro, foi morto a tiros. O crime aconteceu na fazenda do casal, no município de Turiaçu, a 157 quilômetros de São Luís. A polícia já identificou alguns suspeitos de matar os pais do parlamentar. Os detalhes desse caso, quem traz é o repórter Jardel Almeida.